Ei, meu Deus, ei, 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 me fazem isso! Importante, mas vamos então, vamos então, vamos dar início ao nosso debate. Eu começaria o programa fazendo a todos a mesma pergunta. Para quem, o que é que significa um deputado? O que é que a Luzia diria? Bom, um deputado devia ser um legislador, para começo de conversa, porque a função principal da Assembleia, do Parlamento, devia ser legislar, tratar das leis, e tratar das leis que servem à sociedade, à sociedade no seu todo, todo o conjunto de regras, as leis, o que são? São as regras que definem o comportamento dos cidadãos, quer individual, quer coletivamente, assim como toda a panóplia de instituições que fazem parte dessa sociedade. E cabe ao deputado, aos deputados, à Assembleia, definir as regras, o seu cumprimento, a sua eventual violação. Isso, na essência, deve ser um deputado e, consequentemente, um parlamento. Mas, no caso da Angola, que é da Angola que estamos a falar, para ser muito realista, os deputados, grosso modo, há exceções, são meia dúzia ou uma dúzia de bajuladores que estão lá para adular o chefe, para defender o chefe e não o Estado ou os eleitores, porque a prática diz-nos isso e está lá para defender também o seu próprio lugar de privilégio. Porque, se não adular o chefe, deixa de ser deputado. E, se ele deixa de ser deputado, grosso modo, não tem capacidade de existir como uma figura, um ser social e como, às vezes, mesmo como simples pessoa. Ele só é pessoa porque é deputado, quando devia ser o contrário. No caso da Angola. Termino com o David. David, qual é a tua opção de um deputado? Bem, graças aos deputados, em teoria, surgem devido ao facto de nós não podermos nos governar de forma direta. Isto é, não há condições, em princípio, de uma governação ou de um modo de organização política em que as decisões sejam tomadas diretamente por nós todos em Assembleia. E, face a essa dificuldade ou essa impossibilidade, então, em teoria, nós decidimos escolher certas pessoas, certos indivíduos, que em nosso nome, ou como nós chamamos de quem, em nossa representação, tomam aí decisões para a nossa administração, para a administração das nossas relações entre nós e da nossa relação com o Estado. Portanto, a teoria é isso. Nós não podemos tomar as decisões de forma direta, então escolhemos certas pessoas para tomar essas decisões em nosso nome. Depois, o que é que isso acontece na prática? Mas, na prática, o que acontece é que os deputados são militantes de partidos, e quando estão em Assembleia, em regra, ao invés de legislarem e tomarem decisões que vão em encontro, em princípio, em nossas expectativas, legislam e tomam decisões em função da orientação de quem manda neles. E como quem manda neles não somos nós, são os seus, como dizia a Luzia, são os seus dirigentes do partido, ou os chefes do partido, na prática, eles acabam de tomar decisões que, nesse caso, eles consideram mais satisfatórias para quem os coloca na lista e para quem manda neles. Por isso, aqui mesmo, aqui, quer dizer, vocês que andam aqui e vivem fora de Angola, que vivem em democracias, há uma chamada crise de representação, não é? Isso é, mesmo nos países em que são democracias, os indivíduos e os cidadãos, aqueles que os estudos indicam, é que estão cada vez mais distantes da própria política, porque, no final do dia, se apercebe, no dia a dia, de que os deputados não os representam, os deputados representam os interesses políticos, não de quem os elege, mas de quem os coloca nas listas, não é? E isso é mais grave, de certa forma, por exemplo, em situações como a nossa e como vocês conhecem bem em Portugal, que é de listas fechadas, não é? Que é o contrário, por exemplo, em Inglaterra, em que os deputados praticamente se envolvem na campanha de forma, essas chamadas eleições punilominais, não é? Portanto, essa, ou quando há listas abertas, em que, no fundo, a eleição de deputado está, de certa forma, intrinsecamente ligada à opção dos eleitores. No nosso caso, o deputado só tem que alegrar a sua bandeira, não é? E isso, depois, nós sabemos em Angola, mesmo em todos os partidos, não é? Infelizmente, inclusive na oposição, que põe os familiares, as mulheres, as sobrinhas, as enteadas, etc., etc., não é? Que é mais, no fundo, é mais um tacho que se arranja. E no caso da oposição, é mais nítido, porque eles não têm outras fontes de distribuição para garantir a sobrevivência dos seus militantes e têm, essencialmente, a lista, essa tal lista de deputados. Portanto, graças ao meu entender e para terminar, em teoria, os deputados são indivíduos que representam os nossos interesses, as nossas vontades, mas, como se diz, como a vontade não é suscetível de ser representada, e os deputados estão aí para fazer aquilo que os seus chefes mandam na prática. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega a praça.